Há também quem migre por uma paixão. Foi o caso do comerciante Youssef Amiran, que se lembra com carinho do tempo que migrou para o Brasil, atrás de um amor. Após o serviço militar israelense obrigatório, eu fui trabalhar no sul do país, numa cidade que se chama Elat, Extremo Sul. Trabalhando por lá, eu conheci uma brasileira simpática. E namoramos, ela teve que voltar para o Brasil. E a paixão foi forte, eu fui atrás dela para o Brasil. E resolvi ficar lá por dez meses na América Latina, América do Sul, passeando com mochila, mochilero. O Youssef disse que após essa aventura, ficou por cerca de 30 anos no Brasil. E nesse período, se sentiu abrigado, como em seu país. O povo brasileiro, muito simpático, receptivo. No final, o que nós somos brasileiros? Eu me considero brasileiro. A metade da minha vida, vivi em Brasil. Somos imigrantes, italianos, alemão, coreano, japoneses, chineses, judeus. Enfim, o povo recolhe os gringos, como me chamarem. Eu me senti muito bem. Não senti nenhum antissimismo por ser judeu, israelense, que na verdade é minha nacionalidade, minha religião em judia. A comida foi boa, engordei. Eu falo francês, então português, que é uma língua latina, não foi muito fácil, mas eu aprendi. Eu nunca fui para a escola estudar português. Eu falo, leio, escrevo. Demorei, acho que um ano, um ano e meio para dominar a língua. Sabe, eu fui sozinho, então quando você vai sozinho, você não tem outra opção. Assistindo novelas, amigos brasileiros, você aprende e, pô, namara, como a gente fala. Ele assinala que imigrantes de diversos países têm tido um papel fundamental no auxílio na faixa de Gaza nesse instante de guerra entre Israel e Hamas. Esse conflito que começou no 7 de outubro, eu pessoalmente, durante 4 ou 5 meses, toda semana, eu ia na linha da fronteira com Gaza, com mais amigos, a gente levava carne, carvão, saladas, a gente fazia churrasco para soldados que saiam da linha de conflito para dentro de território israelense para não botar a gente em risco. E a gente agradou eles com um belo churrasco. Eu sei de muitos brasileiros, imigrantes, que vieram recente para Israel, que também ajudaram. E um virou motorista, um ia coletar roupas, fazer doações. Eu sei também de imigrantes, de pessoas não-judias, amigos da Holanda, holandeses, cristãos, a favor dos judeus, a favor do povo de Israel, me mandaram dinheiro para eu poder arcar com esses churrascos. Eles pessoalmente vieram para cá para ajudar, fazendo esses churrascos, em casa de repouso, os soldados em hospitais feridos. Então, estão sendo uns trabalhos muito bonitos da parte da população, ajudando nesses momentos de guerra. A imigração nem sempre acontece por uma situação forçada. Há também aquelas pessoas que optam por morar em um outro país. A orientadora pedagógica Débora Erdman é uma delas. Deixou para trás sua rotina no Brasil para tentar a vida em Israel. Ela já está no país há oito anos e diz que o começo foi sombrio, até que decidiu dar um basta e iniciar uma reviravolta. Eu tinha um desafio. Eu não sabia a língua direito. Eu sabia o bem básico da língua. Então, antes de entrar no próprio mestrado, eu tinha que aprender o hebraico, que é a língua que a gente acaba falando aqui em Israel. E nisso, eu fui aprendendo, fui entrando em cursinho, outro cursinho, e eu acabei conhecendo um cara. E por que eu conto isso, que é importante, que ele, na real, foi um relacionamento abusivo aqui em Israel. Ele falava que eu nunca ia aprender hebraico, pedia para eu não colocar esse tipo de roupa, falava para mim, ah, Débora, por favor, para que você põe esse batom? Para que você faz isso? Enfim, no final, ele terminou comigo, falou que eu não prestava, e nisso eu vi os meus dias mais sombrios na vida de um imigrante, que é você estar sem família, sem um emprego que você gosta, sem ainda o seu objetivo realizado, que no meu caso era fazer o mestrado, sem nada. E aí eu voltei para mim mesma nesses dias mais sombrios e falei, cara, é a hora de eu reconectar comigo mesma. Eu rezei muito, eu tenho muita fé. É assim, mas eu fui estudar, não adianta a gente só rezar sem fazer a nossa parte. Ela se recorda das amarguras que sentiu na pele com a mudança. Como imigrante, é muito louco, porque eu ainda tenho dificuldades com a língua, eu não falo, eu falo fluente, mas falo com sotaque, e vai ser assim para sempre. Muitas vezes, alguém vem e fala comigo já direto em inglês, porque eu não tenho paciência com o meu sotaque, mas eu sigo no hebraico, eu falo, meu, eu tenho o hebraico, eu vou seguir na língua. Como imigrante, às vezes a gente se insiste, cidadão de segunda classe, sim, que a gente gosta que, a gente gosta, não, as pessoas falam em empregos de menor categoria, então, sim, a gente começa assim, não pode ter vergonha de começar assim, eu comecei sendo garçonete, independente de ter mestrado, na época eu tinha um bacharel, não sei o que, começa sendo garçonete, arregaça as mangas e vai testando as coisas, acho que isso é muito importante. No começo, dobrava muita roupa na loja, tanto é que foram umas palavrinhas que eu aprendi assim, cabides, dobrar, são palavras que eu detesto hoje em dia, e é difícil, nunca vai deixar de ser um desafio sem imigrante. A orientadora indica que o imigrante que pretende iniciar uma nova vida em um lugar desconhecido, precisa estar preparado para a competição, mas acrescenta que os brasileiros têm um diferencial, o esforço. A gente como imigrante tem que aceitar o nosso status de imigrante, acho que vamos começar por esse ponto, a gente não pode esperar que um país receba a gente, tipo, vou te dar trabalho, vou te dar comida, vou te dar teto, vou te resolver todos os teus problemas, não, como imigrante a gente tem que muito ralar, para ser aceito e para estar competindo com os nativos, infelizmente ou felizmente, a gente trabalha muito mais para estar em um nível parecido com os dos nativos. O país, muitos países na Europa, eles oferecem, ou até na Austrália, Nova Zelândia, eu sei disso, que eu tenho conhecido, eles oferecem vários benefícios para quem tem algum tipo de formação, eles querem profissionais de qualidade, eles sabem que a gente como brasileiro, sim, trabalha bastante, que é diferente dos países europeus que tem a hora da soneca deles, eles sabem como a gente é esforçado, porque a gente realmente é esforçado, e isso também é uma das coisas, de aprender a se adaptar para o país, é que você vai em quesito de trabalho e cultura. O Ran Lutzky é jornalista, ele fez o caminho inverso da Débora, saiu de Israel e veio morar no Brasil, onde ficou por 12 anos. Ele fala que um dos maiores obstáculos é o choque cultural. tem um monte de dificuldades, não tudo só burocrático, sim, a maior dificuldade é mental, você sai de uma cultura que você conhece, que você cresceu, que você passou todos os seus anos, e aí vai para a cultura diferente, e aí é difícil, aí as coisas diferentes que você lembra, nem falar da idioma e tudo isso, falando só da cultura, e você tem que adaptar. No meu caso também, não só a cultura, mas eu cresci em Kibbutz, que é um lugar bem pequenininho, comum na agricultura, na área rural. Eu vim para São Paulo, uma cidade de 20 milhões de pessoas, então também essa é diferente, muitos carros, muito barulho, a gente é bem diferente da onde eu cresço. A Débora diz que numa vida cheia de mudanças em Israel, se desapegou dos bens materiais. Você desapega, eu vim para cá com duas malas de viagem, eu e duas malas, e uma mochilinha de costas, e acabou. E hoje em dia eu já tenho, já mudei de casa mais de cinco vezes, já mudei de cidade mais de três vezes, e você vai indo, vai indo, já morei em apartamento sem elevador, e sobre escada, e sobe sofá, e aí não tem sofá. Aqui em Israel tem muita mania de ter coisas na rua, aí você vai catando coisa na rua, cadeira, mesa, de repente, porque o pessoal doa muita coisa aqui. E tem muitos recursos, então no começo, se você não tem grana, você vai montando sua casa, com as coisas você vai achando na rua, e vai se virando, e não é fácil. Sua família está fora, você está aqui, seu coração está sempre dividido, eu viajo para o Brasil, eu tento viajar pelo menos uma vez por ano, e quando você vai para o Brasil, é família, mas também não é sua família, no sentido de é sua casa, e também não é mais sua casa. Porque aos 24 anos, eu deixei a casa dos meus pais, e o meu quarto lá, da minha adolescência, da minha infância, já não existe mais. Mudar de país envolve uma série de fatores. Não é nada fácil. Enfrentar o novo, a ansiedade, o frio na barriga, é ter pela frente características próprias daquele local que escolheu como sua nova casa. O RAN fala que outro fator que dificultou sua adaptação foi a burocracia brasileira. No lado burocrático, acho que vocês sabem como é o Brasil, nada é fácil, sempre acham um jeito para fazer as coisas um pouco mais complicado para você, tipo, obrigaram você a pegar um pescado, um pespachante, para resolver as coisas, sem isso, é bem difícil, e também com isso não é tão fácil. No meu caso, por exemplo, depois que já fiz todo o processo de naturalização, eu esperei, 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 eles deveriam mandar minha comprovante, não sei como isso se chama, autorização, naturalização, entre seis meses. Passou o tempo, passou o tempo, o seu tema não chega a nada. Aí fui lá, a Polícia Federal, comecei a perguntar e descobriam que por algum motivo eles mandaram minha autorização para Rio Grande do Norte. Não sei porquê. Se eu não ia perguntar, até hoje eu estava lá, não sei. Então, sempre tem um pouco de complicações. Quando um imigrante chega a um país, ele pode dar de frente com uma chaga mundial, a xenofobia, que é a rejeição a estrangeiros. Apesar das dificuldades para adaptação, ele destaca que foi bem acolhido no Brasil. Os brasileiros são, de maneira geral, um povo muito simpático, muito legal e recebem bem estrangeiros. Acho que o racismo no Brasil, claro que existe, mas não é forte em comparação para outros lugares. Então, isso foi um ponto muito positivo e quase sempre senti bem. Até em São Paulo, que é uma cidade que tem muito imigrante, muitas pessoas de fora que moram lá, não é uma coisa tão incomum com o total game que, even for do Brasil. Sim.